Na Chocolândia você aprende a fazer ovo de Páscoa e ganhar dinheiro? Muito dinheiro! Gente, nós vamos dar um exemplo pra você. Olha só, uma barrona de chocolate dessa daqui, de 2,1kg, R$ 47,90. Então já coloca aqui. Sai por R$ 22,80 o quilo se você dividir. Aí você tem o papel chumbo, o papel chumbo R$ 50,00. R$ 50,00? R$ 50,00 que você precisa pra reter a manteiga do chocolate. Aí você tem o lenço decorativo, que é esse bonitão aqui. Show! Ótimo! Você tem o suporte também, mais o suporte custa R$ 0,50. Nossa, só isso! Mais a etiquetinha aqui, custa R$ 0,04 uma etiquetinha. E tem o laço, que é aquele laço decorativo, pra ficar bem bonito o seu ovo de Páscoa, que é o laço rápido. E você monta o seu ovo de Páscoa por R$ 25,00. Gente, um quilo de ovo por R$ 25,00. Se você pôr 200% de margem de lucro, vai vender a R$ 75,00. Se pôr 300% de margem, vai vender a R$ 99,00. Faz as contas, você ganha dinheiro agora na sua... E é muito fácil, porque tem as forminhas, que é aquela forma fácil, tá? Que tem duas partes, você pôs a massa, prensou, já sai, chocolate do outro lado. E você pode conhecer tudo isso em quantos endereços? Olha, são nove endereços, acessa o site da Chocolata e tem uma perto de você. Mas olha, são 28 mil itens, tem tudo pra sua casa, porque aqui é mercearia também. E uma novidade, Yuri, a loja matriz aqui do Ipiranga tá aberto 24 horas, esperando por você. Qual que é a ideia? Que você venha em horários alternativos e não fico se aglomerando, tá bom? Perfeito. Tem ovos prontos também, viu? Aqui você pode escolher. Se você vai fazer os ovos em casa e se você vai comprar pronto, você encontra aqui na Chocolândia também. Mega Páscoa Chocolândia. Vai lá no site, chocolândia.com.br pra saber a mais perto de você. Super variedade, ótimo atendimento, 24 horas a loja do Ipiranga e faz a conta. Você vai vender e ganhar dinheiro. Sai da dificuldade, vem pra Chocolândia. Vem lá.